E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltec Brasil, melhor conteúdo Apple do Brasil e hoje eu vou te ensinar a como resolver bugs em aplicativos aqui do iPhone ou seja, sabe aqueles aplicativos que estão sem funcionar direito, que tem funcionalidades que não estão legais que estão travando, que quando você toca para abrir eles não abrem enfim, aplicativos que não estão funcionando corretamente? Pois é, é isso que eu vou te mostrar como resolver esse tipo de problema afinal de contas, todo mundo sabe que desde o iOS 16, vários aplicativos estão com problemas desse tipo não estão funcionando corretamente, pelo menos uma funcionalidade ou outra ou até o aplicativo todo parou de funcionar é o caso de WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook todos esses aplicativos estão com um probleminha aqui ou ali então, vamos te mostrar como fazer eles funcionarem corretamente mas antes da gente começar, eu queria pedir para você dar uma olhadinha no meu Instagram no arroba Daniel Baltec galera, eu produzo muito conteúdo todos os dias aqui no Insta, principalmente nos Stories sobre meu dia a dia, minha vida pessoal, mas claro também muito conteúdo sobre Apple sobre tecnologia por exemplo, eu abri aqui ó, caixinha de perguntas então eu estou respondendo aqui várias dúvidas de vocês sobre o universo Apple de forma geral e claro, muito conteúdo de bastidores, tudo em primeira mão que sai aqui no YouTube, sai antes lá no Instagram então dá uma olhada no arroba Daniel Baltec tem sempre muito conteúdo legal lá, beleza? bom, agora sim, vamos começar com o vídeo e galera, eu vou dar um exemplo aqui do YouTube eu estava com esse problema no YouTube na verdade eu ainda estou, porque ele vai e volta há alguns dias já que é justamente quando eu estou vendo um vídeo seja o vídeo assim, em pé na vertical ou deitado e muitas vezes o vídeo está rolando, normal aqui está rolando mas o player não aparece então eu toco na tela, toco na tela, toco e não aparece esse botãozinho para dar o play e o pause coisa básica né e é um problema que estava acontecendo há muito tempo como eu falei, agora está funcionando, mas vai e volta então esse é apenas um exemplo de um bug um mal funcionamento de aplicativo então eu vou te mostrar como resolver um problema como esse talvez você esteja passando por ele ou qualquer outro, como eu falei, de qualquer outro tipo de aplicativo bom galera, a primeira coisa que você deve fazer quando você perceber que o aplicativo está bugado não está funcionando corretamente é o seguinte desliza para cima e fecha o aplicativo beleza? fechou espera 2, 3 segundos abre o aplicativo novamente isso por si só já vai fazer com que o aplicativo reinicie basicamente ele vai recarregar do zero e muitas vezes já resolve um problema aí você vai tocar, por exemplo vai testar, vai ver se resolveu o seu problema caso isso não resolva é porque o problema é um pouquinho mais sério aí o que é que você pode fazer? você vai aqui na App Store na lojinha de aplicativos você vai no buscar e aí você vai buscar pelo aplicativo nesse nosso caso é o YouTube então vamos lá YouTube beleza, aqui já achou então abre o YouTube toca em cima do aplicativo espera alguns segundos e espera se aparecer aqui atualizar você vê que no meu caso não está aparecendo só está aparecendo abrir por quê? porque não tem nenhuma nova atualização com isso o que é que a gente vai fazer? a gente vai verificar se tem alguma atualização disponível que pode resolver o problema que a gente está passando como eu falei para qualquer aplicativo que for o YouTube é só um exemplo beleza? então toca aqui espera e vê se tem atualização disponível se aparecer atualizar aqui o que é que você faz? toca em atualizar espera o processo terminar e aí você vai e abre o aplicativo novamente e vê se corrigiu o problema que você estava passando bom essas são as duas primeiras coisas que você pode fazer que tem a ver com a aplicação em si ou seja, com o aplicativo continua com o problema a gente já vai partir para a terceira possibilidade e aí é o que? desligar o nosso iPhone e ligar de novo reiniciar o iPhone então você vai tocar aqui no botão lateral e no volume para cima ou para baixo segura os dois ao mesmo tempo espera e desliza para desligar e o que a gente está fazendo aqui nesse momento? a gente está fazendo mais ou menos a mesma coisa que a gente fez quando a gente deslizou o app para cima quando a gente fechou o app e a gente está forçando nesse caso o iPhone a recarregar do zero digamos assim a reiniciar do zero agora você já pode apertar o botão lateral mais uma vez aperte segura e espera o iPhone ligar então a gente fez dois procedimentos em relação ao aplicativo agora a gente está fazendo o primeiro procedimento em relação ao iPhone em si então só reiniciar ele mesmo que muitas vezes só nesse processo de desligar e ligar ele corrige algum probleminha algum erro alguma coisinha lá que está no plano de fundo e resolve o bug simples assim bom, reiniciou você vai deslizar para cima e você obrigatoriamente tem que colocar o seu código é importante que você lembre ele aí é só dar o ok e aí você vai fazer o que? abre novamente o aplicativo e vê se resolveu se resolveu, beleza se não resolveu o que a gente vai fazer? a próxima etapa que é verificar se tem atualização para o iOS está percebendo a relação? que a gente está fazendo a mesma coisa que fez para o aplicativo a gente está fazendo a mesma coisa para o sistema operacional pois é então a gente vai aqui vai em ajustes vai em geral aqui embaixo a atualização de software e verifica se tem alguma atualização disponível se tiver você vai fazer atualização no meu caso aqui não tem se tiver você atualiza feitas essas quatro coisas não resolveu ainda aí o que você vai fazer? você vai avaliar se esse aplicativo é importante realmente para você se vale a pena seguir para o próximo passo que é justamente resetar o iPhone ou seja fazer o backup do seu iPhone resetar ele ou seja formatar não é reiniciar não é formatar ele então zerar tudo e depois recuperar as suas informações do backup porque esse é um processo mais demorado que dá mais trabalho e aí você vai avaliar se vale a pena essa última tentativa no seu caso se esse app é muito importante para você nesse caso se você quiser passar para essa próxima etapa eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse card aqui desse vídeo lá eu ensino passo a passo desse processo beleza e se você fez tudo isso e mesmo assim não resolveu bom aí galera não tem mais nada que a gente possa fazer agora a gente já fez tudo que podia absolutamente tudo que podia e agora está na mão dos desenvolvedores resolverem ou é um problema como eu falei do aplicativo em si ou é um problema do ios então a gente vai ter que esperar novas atualizações para que seja resolvido esse problema então o que a gente pode continuar fazendo é o que? acompanhando entrando aqui na app store todo dia e ver se tem alguma atualização do aplicativo e entrando aqui nos seus ajustes do iphone e ver se tem atualização do ios porque só quem pode consertar mesmo é o desenvolvedor beleza? então é isso muito obrigado por assistir e eu te vejo no próximo aqui no Daniel Baltec Brasil o melhor conteúdo Apple do Brasil e eu te vejo no próximo e eu te vejo no próximo e eu te vejo no próximo